você precisa como jogar gtrp aqui no smartphone de vocês beleza ó eu tô baixando aqui já você vai clicar para baixar instalar o jogo pesquisa na playstore por brasil roleplay launcher desse jeitinho aqui ó aí ele vai instalar a instalando assim que ele instalar rapaziada você vai entrar aqui bem na place da no jogo né não no jogo não lá o cheiro de espera abrir jogue agora e aí nesse jogo agora ele vai te mandar diretamente para um site beleza vai te mandar o site do brasil roleplay aqui download e joga agora playstore joga na playstore clique em joga agora pela história vai te mandar diretamente por mediafire espera carregar ali não sei por que tô demorando que a gente não é tão lento assim não e me jogou diretamente no mediafire brp jogue agora clica para né fazer download detalhes aqui e tá fazendo download bem rapidinho 25 mb é tá bom rapaziada assim que baixou isso aqui você vai fechar aqui vai fechar aqui não vai fechar não você vai ter que aqui ó você vai clicar nele vai fazer o download disso aqui ó e instalar e aí tá instalando aqui o launcher né espera e assim que o negócio baixar a família vai tá vai tá aparecendo aqui concluído isso que não é o aplicativo tá bom isso aqui é apenas um componente para conseguir abrir o jogo entendeu aí você vai entrar aqui Brasil roleplay launcher eu espero abrir o aplicativo novamente tem que fechar todas as aulas tá bom joga agora aí aqui vai abrir já essa página aqui um pouco diferente permitir permita por favor cara isso te ajuda muito se não permitir vai dar F para você permite isso aqui também acessar todos os arquivos permite tudo cara senão depois vai dar F quando estiver baixando um negócio é isso que eu usava novamente Brasil roleplay de novo jogue agora e aqui você vai fazer o download do seu jogo vou esperar aí vou não adiantar no vídeo para não ficar tão demorado para vocês mas a internet tem que ir rápido aqui para baixar esperar baixar atualizações aqui de novo agora assim que é instalar essas atualizações aqui já vai aparecer para você fazer o download tá bom tô fazendo esse vídeo aqui para facilitar a galera aí do mobile que as duas vezes quer jogar GTRP mas pá não dá né mano e porque não tem um PC mas vou ensinar vocês aí instalar atualizações não serve aqui você vai instalar esse aqui é o jogo tá bom esse Brasil roleplay v9 que esse que é o jogo e você vai esperar instalar não demora muito vai apertar em concluído vai voltar aí que você vai fechar todas as abas vai voltar no launcher aqui Brasil roleplay aqui vai clicar em jogo e agora novamente e agora você vai colocar colocar o seu nome aqui entendeu no caso meu nome já tenho no caso aqui é Pietro Chagas Pietro tem que colocar um underline tá bom Chagas jogar e aí já vai abrir o seu jogo continuar aqui e o seu jogo vai abrir aí normalmente tá como se fosse normal tá aí você só abre seu jogo aí começa a jogar o joguinho muito da hora mesmo de jogar só que depois vai ensinar um bagulho para vocês de PC beleza só que é para PC não para mobile mas eu vou fazer esse jogo de vocês vai abrir quando você estiver lá no menu inicial você vai ter que fazer um login ó escolher um brp aqui vou jogar um brp1 no caso aqui o brp1 aí aqui você vai eles vão te pedir uma senha você vai ter que criar uma senha que toda vez que você entrar no jogo você vai ter que colocar essa senha então decora essa senha então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham compreendido aí como que é baixo o jogo e é isso aí família falou E aí